Vai, Tuiuti, mostra a sua fé Teu canto, teu samba no pé Chama todo mundo para a arca de Noé Alô, povão de São Cristóvão! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta! Canta, Neu Tuiuti! Vamos lá! Neu Tuiuti é o paraíso da esperança Alô, Cacá! Alô, Elzo Belmonte! Agora é com vocês! Vai! Nós somos mensageiros enviados por Noé Meninas e meninos num só canto Vamos! Vamos dar as mãos nessa viagem de amor Temos a missão de reparar toda essa dor Deus nos ensinou a respeitar os animais Mas deu pra perceber que o homem não aprendeu O bicho vai pegar, não vamos permitir Que gatos virem couro para tamborim O sul vira tapete, casaco de leão O bicho vai pegar, não vamos permitir Que gatos virem couro para tamborim O sul vira tapete, casaco de leão O bicho vai pegar, não vamos permitir Abre o homem Se o homem tivesse no peito o coração de uma criança Bastava pra quem no governo terem mais poderança Oh, bicho homem! Chega de tanta devastação Nas rinhas os animais pagam o preço dessa ambição Alô, criançada! Alô, criançada! Espalhem pra todos os bichos Para embarcarem na arca rumo ao paraíso Girafas, elefantes, macacos, coelhinhos Vão na cebónia, no picadeiro O rei da selva mandam todos Prepara pra zafar Vai, Tuiuti! Mostra a sua voz O mundo ideal depende de nós Vamos selar pelos rindos da nossa nação Vem, 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 vem! Vai, Tuiuti! Mostra a sua fé Eu canto teu samba no pé Chama todo mundo para a Arca de Noé Meu Tuiuti é o paraíso da esperança O sonho mais bonito de criança É a Arca de Noé Meu Tuiuti, meu Tuiuti É o paraíso da esperança O sonho mais bonito de criança É a Arca de Noé Nós somos mensageiros Enviados por Noé Meninas e meninos No só canto Vamos! 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 Dar as mãos Nessa viagem de amor Temos! 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 Temos a missão De reparar toda essa dor Mas Deus! Jesus nos ensinou A respeitar os animais Mas deu pra perceber Que o homem não aprendeu O bicho vai pegar Não vamos permitir Que gatos mirem couro para tambouris Os urmira tapete Casaco de leão Vamos! Puxa a carroça Dói meu coração O bicho vai pegar Não vamos permitir Que gatos mirem couro para tambouris Os urmira tapete Casaco de leão Vamos! Puxa a carroça Dói meu coração Se o homem, se o homem tivesse no peito o coração de uma criança Daí a sua história, baixava pra quem não souber na terem mais tolerância Ó bicho, ó, chega de tanta devaluação As linhas dos animais pagam o preço dessa ambição Alô, criançada, espalhem pra todos os bichos Maravilha, maravilha, maravilha Para embarcar nessa arca, um mau paraíso Girapas, cerdantes, atacos, coelhinhos Dona Cegonha, no picadeiro o rei da selva mandou todos Preparar a sua casa, pai do Iuti Mostra a sua voz, o mundo ideal Depende de nós Vamos relar pelos rios da nossa nação Vem, 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 faz do Iuti Mostra a sua mulher Eu canto o teu samba no pé Chama todo mundo para a sua vida Meu do Iuti, meu do Iuti É o paraíso da esperança O sonho mais bonito de criança É a Arca de Noé Meu do Iuti Meu do Iuti É o paraíso da esperança O sonho mais bonito de criança É a Arca de Noé Ela, 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 ela É a homenagem, fala, ela, 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 ela É a Arca de Noé É a Arca de Noé Tudo Lá, ela, 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 ela Ela, 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 ela inicio O SEU